Bom dia, a gente está aqui hoje com a Amíba Júnior, um dos maiores ídolos da nação azulada, né? E aí, Amíba, como é que está a senhora preparação para a palestra? Olha, eu vou ver aqui muito bem, vai ver bonito. Acho que eu tive uma palestra várias vezes e vi os dois gols, foi muito bonito, vai ser uma disputa muito fácil. E você está com o projeto Boi Samba. Boi da Samba. Boi da Samba. Isso é um CD que nós fizemos com a toada de boi no ritmo do samba. É uma integração entre Rio, Manaus, Palitins. Esse projeto estávamos fazendo levando o nome de Palitins, levando as quadras para o Brasil, se Deus quiser. E aqui, assim, nós não podemos deixar de comentar legados, são legados, o folclore, o pessoal que estávamos com a palestra. O único legal da beira de toada é que você consegue juntar os dois dois. Isso aí é indiscutível, né? E teve agora, no livro, uma linda homenagem para os dois. E o único legal da sua foto, né? Esse homenagem, como que foi essa emoção da linda política? Sim. É uma coisa que a gente, às vezes, não consegue, assim, falar. Por falar, por falar, por falar. Com muita emoção. Eu que sempre fui garantido em bares, amo o garantido. E a galera hoje, para conhecer, tudo isso era um trabalho, tudo isso era o que tinha que ser feito. E hoje, ser amado pelas tradições, ter as orações, ter as vibrações, as duas nações. Tanto o pessoal do garantido, quanto o pessoal do garantido. Eles estão emanados nessa minha luta, que não é minha, mas a Deus também. Então, foi demais. Eu só quero agradecer ao povo do Brasil, pelo amor de Deus, pelas relações e vibrações que estão passando. E nós já sabemos, sabemos que a pessoa teve um legado, uma arte cultural, a sua cultura. E antigamente, nós tínhamos um sambódromo, um boi do bar, um otávão, um boi do bar. E o que atualmente se perdeu um pouco com essa nossa cultura, esse sentido cultural, né? E o que o senhor quis dizer, por que isso se perdeu? O que o senhor acha? Na realidade, um pouco do interesse da cultura, mas agora, esse ano, deu uma volta bacana. Voltamos para o Sardola, a Lortão, o ensaio de Cabo Souza que era tido no Sardola. Eu tenho certeza que nós vamos melhorar já. O Parintins vai ser uma loucura, não tem mais nada de casa, de acomodação, de apartamentos para alugar, ou de hotéis, os parques, tudo lotados. Então, vai ser uma loucura para eles. Só que a gente tem certeza que o vítima está pegando muito, o show, né? A gente tem feito muito show, as pessoas estão procurando, a procura para cada dia é maior. Então, a gente tem certeza que o movimento volta novamente. E só tem um evento agora para cá. Amanhã, amanhã, nós vamos fazer o lançamento do CDA da Samba. Espero que eu venha para convidar toda a galera aí. Tem pouquíssimas camisas aí. O que vai estar presente? Vai estar presente o grupo Aduada, Júnior, Paula Índio, Jay Laila nos intervalos. Vai ter a presença também do Endo, que é o Banda. E eu vou estar fazendo o alcançamento. Amanhã, então, o grupo ao local? Amanhã, a partir das 21 horas, no SESI, o grupo do trabalhador, o mar é climatizado, a entrada é a camisa, que você compra lá no SESI, ao preço de R$50,00. A de pista é R$100,00. E no Festival do Parquíde, quais as noites você vai estar lá? Cara, sim. Eu vou ter que ir dia 23 agora. Eu viajo para São Paulo, lá com a Bébio, o que aconteceu comigo, o que aconteceu há 20 anos. E eu vou ter que saber qual o tipo de tratamento que eu vou fazer. E aí eu vou saber se eu vou ou não para o Parquíde, para o que eu acerto o meio. Ah, ainda tem certeza. A gente fica muito feliz, que mesmo apesar das nossas complicações, a gente vê a sua luta e a felicidade que a gente fica, a gente vê essa sua raiz e recebe. O reconhecimento, principalmente, né? Graças a Deus. A gente quer ser, assim, uma forma de incentivo para as pessoas. Para as pessoas que estão muito desgraçadas, para as pessoas que não têm coragem de sair de casa, para as pessoas que viajam, que são necessárias. E a gente está passando por um momento, eu dei metástase do meu corpo, né? Eu sou jovem, 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 eu sou jovem. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu não sou jovem. Então, você que está em casa, vá lutar, não desista nunca. A força, sabe? A esperança é que Deus, Deus é maravilhoso, Ele não abandone os seus. E a gente tem que fazer a nossa parte, porque você não vai ficar aí deitado, não esperando acontecer, como falou, dando uma guerra comigo e assim. É que bom, a gente fica feliz e eu espero que a gente, eu espero que a gente tenha se relacionado a ficar muitos anos aí, com a gente, muito feliz com a sua voz, muito igual a água, né? Obrigado. A gente fica muito feliz, muito obrigado. Eu que agradeço, um abraço a todos os seus amigos, o meu contador. Obrigada, acompanhe. Parintins vai ser uma loucura, não tem mais nada de casa, de acomodação, de apartamentos, para lugar, ou de hotéis, os parques, tudo lotados. Então, isso é uma loucura para mim. Isso é uma loucura. A gente tem certeza que a vítima que está pegando o ruído é o show, né? A gente tem feito muito show, as pessoas estão procurando, a proposta de cada dia maior, então a gente tem certeza que o movimento volta novamente. e só tem um evento agora para cá. Amanhã, amanhã nós vamos fazer o lançamento do CD, do Carga Samba, e aproveitar para convidar toda a galera aí. Tem pouquíssimas camisas aí. Quem vai estar presente? Vai estar presente o grupo Aduados, a Júlia, o Paula Indy, o DJ Laila nos intervalos, vai ter a presença da Bendoendo, o Piro, o Banda, e eu vou fazer uma loucura. Amanhã, então, o grupo Aduados? Amanhã, a partir das 20, o Mauro no SESI, o Clube do Trabalhador, uma área climatizada, então é aberta a Misa, você compra lá no SESI, ao preço de R$50,00, a de pista em R$100,00. E no Festival Patrítico, as noites que você vai estar lá? É assim, eu vou ter que ir dia 23 agora, eu viajo para São Paulo, falar com o médico, o que aconteceu comigo, para o pessoal dos exames, e eu vou ter que saber qual o tipo de tratamento que eu vou fazer, e aí eu vou saber se eu vou ou não, para a Cécia também. devido a essa unidade. A gente fica muito feliz, que mesmo apesar das nossas complicações, a gente vê a sua luta, e a felicidade que a gente fica, e essa sua valência recebe. Graças a Deus. O reconhecimento, principalmente, do trabalho. Graças a Deus. A gente quer ser, assim, uma forma de... incentivo para as pessoas, para as pessoas não desesperançadas, para as pessoas que não têm coragem, de sair de casa, para as pessoas que viagem, que são necessárias, que é um pouco como outros. E a gente está passando por um momento, eu dei metástase do meu corpo, né? Os jovens, quase 8 lugares, para que um pouco, e um dano, não você que está em casa, vá lutar, não desista nunca, por força, sabe? Pense a confiança, para o Deus. Deus é maravilhoso, Ele não abandena os seus. E a gente tem que fazer a nossa parte, você não pode ficar aí, deitado, não, esperando acontecer, como a luta, vamos para a guerra, e o que me faz. É, que bom, a gente fica feliz, e eu espero que a gente, eu espero que a gente, eu espero que a gente tenha, você vai ficar muitos anos aí, com a gente muito feliz, com a sua voz, comigo a lá, com a gente, 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 eu que agradeço, abraço a vontade, do salão, do portador. Obrigada, acompanhe, no programa Tem Jeito, com Maria Lima, Arlindo Júnior, maior levantador de toado.